Se não voltar pra casa A meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Divaná, Matilda Ná, H.P. Ló É raro, é humano, fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Divaná, Matilda Ná, H.P. Ló Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom sentir você perto de mim De mim Amor, que bom rever você, meu amor Amor, que bom sentir você Divaná, Matilda Ná, I love you Divaná, Matilda Ná, Divaná Divaná, Matilda Ná, Divaná Divaná Divaná, Matilda Ná, I love you Divaná, Matilda Ná, I love you Bem-vindos ao show mais apaixonado do Brasil Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido do calor dessa cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito A paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca e filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito A paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse eu e amigo De menina Me fez nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com beijo meu Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa A musa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito E tô pensando em você E tô pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De ter lá comigo Calar sua boca bonita Com beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora É sofrimento parece castigo Que dia a saudade me abraça A solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado Eu estou ajoelhado pedindo Pra Tiesca voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto Meu coração chora Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz A Tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz A Tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora É sofrimento parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra Tiesca voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto Meu coração chora Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz A Tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz A Tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz Oh Tiesca Volta pra mim Eu não consigo viver sem você Tu sabe que eu choro Se você voltar Eu prometo não brigar Volta Tiesca O que foi que eu preciso Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa divertido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer ser uma feliz Porque eu não acho certo o que eu faço Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cachaça com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que eu sou um bom amante A outra diz que eu sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma feliz Porque não acho certo o que eu faço Meu amigo Vigão Aquele abraço Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei Meu mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor Eu era tão feliz Eu tinha um grande amor E agora quem eu sou E agora quem eu sou Não teve dó de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu penei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Eu já tentei mudar Mas juro que estranhei Gozar eu não gozei E o mundo acabou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou Aquele amor que faz gostoso Me deixou O 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 que faz gostoso Me deixou Deixando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos, mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fé em meu coração É verdade que o homem não chora quando sente saudade? Depende do tamanho da saudade Eu não aguento mais, não Sei quando essa canção ela ouve tocar Mesmo nos braços de um outro vibrando no amor Recordará nossos filhos e um lar que foi sem Então vai chorar de saudades assim como eu Não toque essa música que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste um amor que perdi Dizem que o homem não chora quando sente saudade Dizem que o homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fé em meu coração Oh, vai apaixonar No dia em que saí de casa Minha mãe me disse Filho verdade Passou a mão nos meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir adeus E ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar A minha mãe naquele dia A minha mãe me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu Queria pôr o pé E sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Ela me disse assim Meu filho vá com Deus E esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisa que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão sol E hoje estou tão sol E nunca meu ex-amor 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 Leva meu ex-amor Leva meu ex-amor E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão E nunca meu ex-amor 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 Me suja de carminho Me põe na boca o mel Louca de amor e chama de sangue E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é raio, estrela e lua Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é assim e nunca, meu não E quando tão louca me beija na boca Me ama no chão E quando tão louca me beija na boca Me ama no chão Esqueça se ele não te ama Esqueça se ele não te quer Não chores mais, não sou pra si Eu posso te dar Amor, amor sem fim Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Não chores mais, vem Não chores mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chores mais, meu bem Esqueça se ele não te ama 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 Esqueça se ele não te quer Não chores mais, não sofra assim Porque eu posso te dar amor sem fim Ele não pensa em querer te Te faz sofrer e até chorar Não chores mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chores mais, meu bem Não chores mais Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Amém Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Tem agarradinhos Onde a gente é mesmo É pra se abraçar Você com aquele nos cabelos E um vestido rodado Aquelas anáguas Com tantos cabardos E você se sentava Pra lhe mostrar E tudo que a gente dançava Eram três, quatro curvas Eu era a raposa Você era as uvas E eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que eu tô ouvindo o baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Que ia me abraçar Quando a orquestra tocava Deus me mutiu Eu leamentava E olhava seu gosto Dentro do corpete Querendo o lar Eu tô no cheiroso Alancaster E você é a Chanel Eu era o menino Mas fazia o papel Eu vou me meter o véu Pra lhe guardar E tudo que a gente dançava Eram três, quatro curvas Eu era a raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Eu morrendo ao baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar Chegar em sua casa Em frente ao portão Um beijo, um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A pílula já existia A pílula já existia Mas nem se falava E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Eu morrendo ao baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Porta mais que uma navalha A saudade do meu peito Dói demais, não tem jeito Eu preciso te encontrar Pra falar do meu desejo E te dar um longo beijão Já faz tempo que eu não te vejo Saudade quer me matar Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Tá faltando amor na minha vida Tá faltando você Aqui comigo Toda noite só faz de conta Que você está aqui Toda noite só faz de conta Que você está aqui Coração me avisou Coração me avisou Que a saudade está demais Coração me avisou Que a saudade do meu desejo Coração me avisou Que a saudade do meu desejo Coração me avisou Que a saudade do meu desejo Coração me avisou Que a saudade do meu desejo Coração me avisou Que a saudade do meu desejo Coração me avisou Que a saudade do meu desejo Coração me avisou Que a saudade do meu desejo Coração me avisou Que a saudade do meu desejo Coração me avisou Que a saudade do meu desejo Coração me avisou que a saudade do meu desejo Coração me avisou Que a saudade do meu desejo Coração me avisou Que a saudade do meu desejo Coração me avisou Que a saudade do meu desejo Eu cantava em suas janelas Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se faltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora O tempo passou como as nuvens Sopradas, peda, tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenada Feiticeira 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 Essa mulher que por ela ganhei Feiticeira 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 Eu não posso negar o feitiço Que ela me fez Eu vivia sofrendo Sem ter um alguém Pra me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Feiticeira Ela que apareceu Ela que apareceu E com apenas um toque Da sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Essa mulher e por ela também Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Eu vivia sofrendo sem ter um alguém Pra me consolar Eu vivia sozinho, tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu E com apenas um toque da sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 Essa mulher e por ela também Feiticeira Eu não posso negar o feitiço que ela me fez Me deram saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe e não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem onde anda você Vai lá buscar ela Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer ela e pagarei bem pago Darrei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darrei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e fico aqui a beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer Quem me dera saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe e não quer me dizer E os passarinhos que voam distante E os passarinhos que voam distante Não sabem muito bem onde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer ela e pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa e fico aqui a beber Se ela não voltar sou capaz de morrer Se ela não voltar sou capaz de morrer E você jamais sai do meu coração E você jamais sai do meu coração Quando tô longe de casa Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tô pensando nela Aumento a velocidade O rádio toca aquela música E me mata de saudade O rádio toca aquela música E me mata de saudade Então eu corro demais Pra sufoca minha dor Sou caminhão negro E trago no peito uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufoca minha dor Sou caminhão negro E trago no peito uma carga de amor E eu faço bailihan Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tô pensando nela Aumento a velocidade No rádio toca aquela música Que me mata de saudade No rádio toca aquela música Que me mata de saudade Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou campeão meio E trago no peito uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou campeão meio E trago no peito uma carga de amor Se eu pudesse parar em um mundo Pra ficar contigo Pra olhar teus olhos e dizer Que sem ti eu não vivo Quero muito abraçar o teu corpo Beijar tua boca e depois te dizer A paisagem mais linda do mundo Pra mim é você Você é tudo que eu preciso Para ser feliz Você tem a beleza das flores e dos colibris Tu és minha alegria e tristeza Você é o meu sonho real Simplesmente você é meu bem E também o meu mal Quero te levar Toda noite pra cama Quero te mostrar Como é que se ama Te levar aos delírios Balançar nossa cama Te levar aos delírios Balançar nossa cama Obrigado Obrigado Tchau 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 Tchau